Passado esse período delicado, que foi a crise de 2017, 2018 até 2019, e com a chegada da pandemia, a gente teve que repensar várias coisas no nosso segmento. Inclusive situações pessoais, assim, da gente se reinventar, a gente tentar descobrir aquilo que a gente não sabia que nós tínhamos para poder enfrentar dificuldade. Então você lida com o sucesso, mas você tem que também aprender a experimentar o fracasso de uma forma muito tranquila, muito serena, porque ele faz parte, o fracasso faz parte. E aquele que não reconhece o fracasso, ele não consegue ter sucesso. E foi isso que aconteceu, eu me vi, assim, muito enlouquecido, principalmente na pandemia, atitudes, assim, diversas, e todos nós ficamos apavorados. Ali foi um momento muito crítico. E se a gente conseguiu passar, significa que a gente fez um bom trabalho. Com todos os erros que tenhamos cometido, né? Porque não temos uma operação perfeita. Eu não sou perfeito, minha operação não vai ser perfeita. A gente olha, a gente olha para ela. Mira na perfeição, porque senão não funciona. Você tem que mirar a perfeição, sabendo que você não vai alcançar, jamais, ninguém consegue alcançar. Mas se você não tiver esse componente para te alimentar, você realmente não tem uma motivação para continuar. É assim que eu penso. A perfeição é uma inspiração. Sem dúvida. A gente olha para ela, mira nela, tenta chegar o mais perto possível. Sim, mas é esse o objetivo.